A literatura produzida na Amazônia é diversificada. Durante a semana passada, quem passou pela Feira do Livro e visitou o estande dos escritores paraenses percebeu a riqueza literária da região. Aqui são centenas de obras organizadas nas prateleiras, desde contos até movimentos como a cabanagem, textos que caracterizam a região amazônica, que contam histórias, divertem, encantam. A literatura produzida na Amazônia é tão vasta quanto seu próprio território. Aqui nesse estande, por exemplo, são mais de 200 escritores inscritos, com obras que contam, por exemplo, os contos que permeiam o imaginário amazônico e também histórias sobre o nascimento das cidades e seus conflitos. Todas essas obras têm um valor e uma rica contribuição social. Juracir Siqueira é um dos escritores que tem seu nome gravado nas capas dos livros. Especialista na literatura de Cordel, ele se encanta com cada novo escritor que chega e com as obras produzidas aqui. Eu, particularmente, também faço a minha parte, em todos os sentidos, desde o infantil, a literatura de Cordel, justamente trazendo essa Amazônia. Aliás, eu sou um cordelista que trabalha na Amazônia. E isso foi um pedido do professor, o grande mestre que está no andar de cima, Vicente Salles, que me pedia, tanto que o chapéu do boto eu fiz a pedido dele. Preto Michel é um escritor que aponta um olhar diferente para as lendas amazônicas. Mas, produzir uma obra literária voltada para as crianças, utilizando personagens do imaginário da região, mas abordando um tema bem real, a violência. E eu sou um apaixonado pelas lendas amazônicas. O meu primeiro livro se chama Matista Pereira. Posso ler da Matista Pereira. Só que, quando eu comecei a escrever o livro, eu imaginei, assim, como é que eu posso escrever um livro infantil, né, envolvendo as nossas lendas amazônicas, de que forma eu poderia atingir direto as crianças, mas de uma forma bem lúdica. Aí me deu a ideia de fazer as lendas crianças. Então, eu transformei as lendas em crianças, para que se possa trabalhar nas escolas, para que se possa trabalhar com os pais em casa. E que essa leitura seja uma leitura simples e fácil, para que as crianças possam ler e também que os pais possam ler também para elas. E que, de alguma forma, elas possam observar se os filhos estão tendo algum tipo, estão sofrendo algum tipo de violência ou até praticando violência. Porque, às vezes, por exemplo, o bullying, a criança pratica na escola e, às vezes, não é detectado tão rápido, tão simples assim. E sofre também, né. Então, como eu também sou educador e atuo em escola, eu juntei uma coisa com a outra. Sara veio à feira para ver o escritor paraense Daniel da Rocha Leite. Não conseguiu, mas levou para casa a obra que queria. E você sabe mais ou menos o que diz esse livro? Sim, é uma menina que encosta na árvore. Aí, ela sonha em alguma coisa. Aí, quando ela acorda, ela se sente como se fosse uma árvore. Agora, você comprou. Está curiosa para saber como termina a história? Sim. O pai de Sara fez questão de comprar a obra, pois entende a importância de incentivar a leitura em casa e de valorizar a literatura produzida aqui. A forma de incentivo para a leitura dos pais para os filhos é importante. E a gente sempre, desde a criação da feira, a gente sempre vem aqui, incentiva, fica com eles bastante tempo para eles terem esse contato mais próximo. E as escolas também promovem isso lá, levando os autores a alguns das escolas. Isso é interessante para as crianças. Então, esse foi um dinheiro bem investido. Claro. Isso é sempre um investimento de educação, é sempre fundamental. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus